Dos mesmos produtores do Parque das Graças, do novo Parque das Esculturas, das Traças da Infância e dos Gramatões, uma nova trilogia de sucessos. Parque da Tamarineira, Jardim do Poço e Parque Aeroclube, o maior parque urbano do Recife. Junto do Compas, da Creche, do Habitacional e da USF+. Não é ficção, é trabalho que entrega. Prefeitura do Recife. Prefeitura do Recife.